Olá, queridos ouvintes, eu sou João Fernandes e a partir de agora você fica com mais uma edição do Boletim UESP. E eu sou Roger Cunha e convido todos vocês a nos acompanhar com um resumo do que teve de melhor na Universidade Estadual do Piauí essa semana. Sejam todos bem-vindos, o Boletim UESP está no ar. A partir de agora você fica com o Boletim UESP. A semana de letras da UESP chega a sua 12ª edição. Saiba o que for destaque. Dicentes desenvolve pesquisa em parceria com o Embrap e Saf sobre galinha canela preta. O UAP e UESP divulgam análise curricular de professores para o processo seletivo em sistemas para a internet. Evento Sinterpop UESP promove discussões sobre energias renováveis. Projeto de extensão leva a educação bucal para crianças de Parnaíba. E no quadro oportunidades, inscrições abertas para o 1º Congresso Nacional de Letramento Escolis. Boletim UESP, o seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. Essa semana aconteceu mais uma edição da Semana de Letras da UESP. Durante dois dias, um conjunto de atividades, incluindo palestras, conferências nas áreas de línguas, linguagens, literaturas, além de minicursos, mesas redondas e atividades culturais, foram apresentadas de forma online e presencial. Esta é a 12ª edição do evento, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores, docentes e estudantes da Universidade Estadual do Piauí, bem como de outras instituições de ensino, para apresentarem pesquisas que estão sendo realizadas dentro da universidade. Nós conversamos com o professor Raimundo Silvino, organizador do evento, que nos contou como a Semana de Letras já está consolidada no calendário da nossa comunidade acadêmica. Nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles e aquelas que fizeram a Semana de Letras da Universidade Estadual do Piauí 2024. Nós tivemos mais de 500 inscritos e, nesta edição, nós trabalhamos com uma metodologia diferente, pois o evento foi híbrido. Ou seja, uma parte das atividades estavam sendo realizadas presencialmente na universidade e outra online. Em razão disso, nós podemos ampliar a margem de cobertura de acesso à entrada à universidade por meio desses alunos que se inscreveram na nossa Semana de Letras. Então, nós tivemos dois dias de evento, dias 22 e 23. Nesta semana, as alunas Jamília Amarante e Gislane Silva, do curso de Zotecnia, defenderam seus trabalhos de conclusão do curso, ambos focados em pesquisa aplicada com a raça canela preta, sob a orientação da professora Débora Carvalho. A canela preta é uma raça piauiense com pelo menos 500 mil agricultores familiares, criando galinhas caipiras tradicionais. Esta raça é bem adaptada à realidade social dos produtores. Isso significa que, para ser criada, ela não necessita de muitas tecnologias e nem de insumos externos, como rações à base de milho. A pesquisa foi realizada em parceria com a Embrapa e a SAF. Segundo a professora Débora Carvalho, a Embrapa é a responsável pelas pesquisas com a raça de galinha canela preta, enquanto a SAF, a Secretaria da Agricultura Familiar, desempenha um papel crucial na difusão da raça entre os produtores. E mais informações sobre essa pesquisa você acompanha em nosso site uesp.br. E agora a gente fala que a UESP, por intermédio do Núcleo de Educação à Distância, o NEAD, e a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, tornaram público o resultado da análise curricular dos inscritos no processo seletivo para professor formador, professor assistente e professor orientador, bolsistas do curso de Tecnologias em Sistemas para a Internet na modalidade à distância. Esse resultado está em conformidade com as condições estabelecidas no edital. Você confere o resultado completo acessando o nosso site uesp.br. Estudantes do curso de Engenharia Elétrica, Tecnologia em Energias Renováveis, Engenharia Civil, Ciência da Computação e Tecnologia em Sistema para a Internet da Universidade Estadual do Piauí participaram nessa quarta-feira de palestras e debates sobre energias renováveis e objetivos de desenvolvimento sustentável. O evento proporcionou um espaço vital para a troca de ideias e o aprofundamento do entendimento sobre esse setor crucial para o futuro energético global. O Sinterpop Uesp teve como objetivo difundir o conhecimento científico sobre energias renováveis entre o público jovem e demais interessados. O evento foi um preparatório para a Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, o Sinter, que ocorrerá de 3 a 5 de junho no Centro de Convenções em Teresina. E olha só, agora a gente fala que a Comunidade Acadêmica do curso de Odontologia lá de Parnaíba está promovendo o projeto de extensão Esperança Odonto Uesp. Quem traz mais detalhes é a repórter Clara Monte. Comunidade Acadêmica do curso de Odontologia da Uesp Campos de Parnaíba promove o projeto de extensão Esperança Odonto Uesp. As ações dessa iniciativa têm como principal objetivo prevenir a doença cária em crianças assistidas pela ONG Oficina Esperança. O projeto atende 36 crianças na faixa etária de 5 a 13 anos, provenientes de famílias carentes que residem ali em Parnaíba. As atividades incluem orientações lúdicas sobre a saúde bocal adaptadas à faixa etária das crianças. Entre as ações realizadas, destacam-se a evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada e encaminhamento para o tratamento clínico na escola de odontologia. Além da coordenadora Ângela Ferraz, 14 acadêmicos voluntários de odontologia são responsáveis pelo planejamento e execução de cada visita na ONG. O projeto está sendo realizado e para mais informações sobre ele você pode conhecer em nosso site uesp.br. Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, a Universidade Estadual do Piauí sediará o primeiro Congresso Nacional de Letramentos, o COLIS. O evento promete reunir professores, alunos e técnicos para discutir conhecimentos atuais e relevantes sobre os estudos de gênero e letramentos. Com a temática Inovação e Diversidade nos Letramentos e Gêneros Textuais Discussivos, um convite à reflexão sobre como a inovação e a diversidade podem transformar as práticas de leitura e escrita, promovendo uma educação mais inclusiva e abrangente, o Congresso nasce com a visão de aprofundar e ampliar os debates sobre os estudos de gênero e letramento, refletindo a importância de compreender como esses campos de investigação se articulam em contextos educativos e profissionais de ensino, pesquisa e extensão. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site doit.com.br barra e traço colis. E por hoje, nosso programa vai ficando por aqui. Este programa é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESP, sob a apresentação de João Fernandes e Roger Cunha e a edição de Marcelo Ferreira. Você pode conferir mais informações sobre o que acontece na universidade no site uesp.br ou em nossas redes sociais. Desejamos um ótimo final de semana a você e até o próximo com mais um Boletim UESP.